E ae pessoal do Youtube, aqui é o Jotatur, vou botar mais um vídeo para vocês No vídeo de hoje eu vou trazer aqui mais um pacote aqui daquele lote de coleções que eu consegui E hoje vamos abrir aqui um pacote de Demon Slayers Esse daqui né, como vocês podem ver aqui, ele é do nível 1 Então aqui são as cartas, pra vocês terem mais fácil de se tirar né, aqui da coleção Aqui na capa tem o Inosuke né, aqui E ele também é da coleção aqui, se eu não me engano aqui, exatamente ó, Card Fan Então vamos abrir aqui e conhecer essa coleção aqui junto com vocês né Aqui é a coleção de Demon Slayers Então vamos lá Abriu até fácil essa embalagem aqui, não precisei destruir a embalagem Vamos lá aqui, fechar A embalagem, deixar ela aqui de lado Como vocês podem ver aqui né, o símbolo de Demon Slayers Aqui né, Card Fan Essa coleção aqui costuma mostrar imagens né, dos episódios Então vamos lá Foco 1, 2, 3, virou Tiramos aqui o Tanjiro Né, aqui Ele batendo na mão aqui do personagem, que eu não vou lembrar o nome dele agora Como vocês podem ver aqui ó, ele é raro É aqui ó, o R de raro E ele é o número 8 da coleção Ok, vamos para a próxima carta aqui Mais uma vez aqui o Tanjiro Ele é aqui acenando né E aqui vocês podem ver aqui já é uma carta super rara SR Com, aparentemente aqui com um pequeno foio E o foio na carta toda Muito bonita a dica de passagem né Ela é a SR número 02 da coleção Vamos para a próxima carta Aqui o Tanjiro meio assustado Aqui o personagem que tu me fala que ele é o Michael Jackson né Hehehehe Tem um meme né Aqui Carta rara Número 24 da coleção Próxima carta Aqui a Nezuko Nezuko brava aqui Né, com os dentes aqui ó Pontiagudos aqui Super brava Carta rara Número 3 E a última carta aqui Desse pacote é Mais uma vez o Tanjiro aqui Ele meio de desvio de uma armadilha Como vocês podem ver aqui ó Tipo uma corda aqui né Que é uma armadilha E ele saltando por ela Como eu disse né Isso aqui são todos os cards que tem São imagens Do anime Né Aqui Mas muito top hein Muito top essa coleção Aqui do Demon Slayers Sendo ele aqui Card raro Número 12 da coleção E o último card do vídeo de hoje Então é isso pessoal Esse foi o vídeo aqui Mostrando essa coleção aqui Né Do card fan De Demon Slayers Abrimos aqui o pacote de nível 1 Né Eu já consegui um de nível 2 Então logo logo vai aparecer aqui Que Nível 2 você consegue tirar cartas Um pouco mais difíceis né Se eu não me engano Vai ser mais fácil Tirar cartas super super raras né E As raras vão ser um pouco mais difíceis De sair Desse pacote de nível 2 Acredito eu Mas Começamos aqui com O nível mais básico Dessa coleção E eu gostei Eu gostei E se eu tiver possibilidade Quero trazer mais também Desse nível aqui Nível 1 Aqui pro canal E a nossa brilhante aqui Foi o Tanjiro Muito top Muito top Mesmo Então é isso pessoal Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Aqui é o JTurbo E até a próxima Até a próxima